Vamos ouvir a palavra do nosso bispo, Dom Sebastião Bandeira. Querido povo de Deus da Diocese de Coroatá, temos acompanhado com grande preocupação e emoção estes acontecimentos dramáticos que atingiram grande parte da população do estado do Rio Grande do Sul. Vendo esta situação gravíssima e atendendo os apelos da Igreja do Brasil, depois de ouvir o parecer de membros da nossa diocese, convoco todos os cristãos e as pessoas de boa vontade para, além de rezar, fazer a sua parte, ajudando com a sua generosidade este povo que tanto precisa. Por isso, todas as ofertas que serão recolhidas no dia de Corpus Christi, dia 30 de maio, serão destinadas para ajudar este povo. Encaminharemos essas contribuições para que a Igreja do Brasil faça chegar naquele estado onde houver maior necessidade. Desde já, contando com a sua generosidade, invoco as bênçãos de Deus, que Deus lhe proteja e lhe defenda de tantos perigos e tantos males e lhe dê saúde e paz para a sua vida e sua família.